Eu sei que vou, seu Filho amado, pra me salvar e decomar, A cruz sobre o meu ser, Pai, fazer surgir o vivo como pareça, Por que te vi, posso ter no amanhã, Por que te vi, é bom não amar, Mas eu vencei, eu sei, na minha vida, Esta nação do meu Jesus, ele está, E quando em dia, chegando ao olhar, Em que a morte enfrentarei, Sei, na minha vida, Sei, na minha vida, De minha glória, De minha glória, De Jesus, ele está, Por que te vi, posso ter no amanhã, Por que te vi, é bom não amar, Mas eu vencei, eu sei, na minha vida, Estar nas mãos, do meu Jesus, Que vivo está, Amém. Amém.